Eu estava errado. O Abhável postou em todas as suas contas do Twitter que o Leatherface não está saindo do Dead by Daylight. Mas isso só pode significar duas coisas. O Abhável viu que a comunidade se posicionou a favor do Bubba tão ferozmente que eles decidiram renovar ou nós cometemos um enorme erro em confiar novamente no DBD Leaks e outras páginas desconhecidas de vazamentos. E por isso, eu tenho que dizer que eu estava errado. Errado por confiar novamente no Massander. Mas por que exatamente eu estou dizendo isso? Há alguns dias atrás, o DBD Leaks e outra fonte vazaram supostas evidências de que o Bubba sairia do Dead by Daylight. E a evidência deles era mostrar nos próprios arquivos do jogo que as perks dele estavam com um nome alternativo e estava demonstrando que o Bubba estava sem licença. Então, não só as perks dele deixaram de ser ensináveis dele e passaram a ser universais, supostamente, como o Bubba também estava sem a licença, segundo o código do jogo. Então, como essa linha de código era parecida com o que aconteceu com Demogorgon logo antes da saída de Stranger Things, muita gente ficou pensando que isso significava que o Bubba estava saindo do jogo. Vários criadores de conteúdo divulgaram essa informação nas suas redes sociais. Mas durante 10 dias, a Behavior se manteve quietinha e, geralmente, as pessoas interpretam o silêncio como consentimento, certo? Então, geral, pensou que estava absolutamente confirmado. Já que a Behavior não falou nada por mais de uma semana, virou quase que uma certeza que o nosso queridinho canibal sairia do Dead by Daylight. Porém, no dia 17 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, todas as contas oficiais da Behavior se pronunciaram e todas elas mandaram a mesma mensagem. O Bubba não vai sair do Dead by Daylight. Pois é, e é óbvio que eu queria mais informação, então eu mandei uma resposta bem saruel no anúncio da versão brasileira Herbert Richard, digo, no Twitter da Behavior, e eu recebi a seguinte resposta. O que podemos dizer é que, como todos os jogos online, mudanças acontecem, e elas devem ser esperadas. Licenças precisam ser renovadas e renegociadas. No momento em que soubermos com certeza que um capítulo licenciado não ficará com a gente, nós avisaremos a todos. E essa resposta é um tapa na cara da sociedade. A Behavior deixou bem claro que os leaks eram falsos, e isso, na realidade, é uma coisa boa. Pois um tempo atrás, chegou ao nosso conhecimento através do próprio Massander, a cabeça do DBD leaks, dizendo que o DBD está com uma segurança aumentada para prevenir esse tipo de vazamento. Então, provavelmente, os chamados leakers, eles estão sem conteúdo, e eles pularam nesse rumor como se fosse um pote de ouro na beira do arco-íris. E agora, parando para pensar, talvez aquela linha de código que negava que o Bubba tinha licença, ela se referia ao próprio jogador. Calma que eu explico. Talvez, isso significava que o jogador não tinha licença, já que esse glitch que começou tudo, ele só aparecia para jogadores da PTB que não tinham comprado a DLC do Bubba, supostamente. Então, as coisas começam a se encaixar e fazem um pouquinho mais de sentido agora. Mas ainda tem um problema. Os gringos, aparentemente, eles não desistiram das teorias. Aparentemente, a Behavior também disse alguma coisa parecida com isso, antes da saída de Stranger Things. Então, nós temos algumas pessoas céticas, como também nós temos outras teorias e rumores, como esse tweet do Mint School, que afirma que tudo isso não passou de uma isca para pegar possíveis infiltrados, segundo a fonte dele. Mas, sinceramente, eu acho que já foi longe demais essa bitolação. Talvez essa seja uma oportunidade para a comunidade separar as teorias dos vazamentos, para que nós possamos entender que rumor é rumor, teoria é teoria, e só aceitar, como verdade mesmo, informações oficiais confirmadas. Então, querendo ou não, tem algo a se aprender com tudo isso. Eu não acho que a teoria do Mint School esteja correta. Eu também não acho que os leakers fizeram isso por mal, talvez por atenção. E no fim das contas, eu vou dar um voto de confiança que a Behavior está certa e que a licença do Bubba vai permanecer no jogo. Mas, dito isso, eu quero saber. Por que a DLC dele e as suas roupas não entraram mais em promoção junto com as outras DLCs? Vocês lembram que essa era uma das bases da teoria? Se o Bubba não vai sair, qual seria o outro motivo? A DM da Behavior Brasil pergunta para o Matiocotê por nós. Por favor, boy. Enfim, boys and girls, eu fico feliz, pois parece que tudo não passava de uma teoria da conspiração movida pela falta de conteúdo dos vazadores. Eu fico feliz de verdade. O Leather Boy é um assassino icônico demais para sair do jogo. Até porque, sem o Bubba, não teria o DBD, já que ele inspirou toda a mecânica de colocar os sobreviventes no gancho e ainda tem aquele ditado. Ninguém te trata tão bem quanto um homem querendo te pegar e ninguém nunca vai te admirar tanto quanto um Bubba enquanto você está no gancho. E essa é uma história feliz. Diferente da história da Sadako, como nós falamos no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.